A gente iniciou o jogo ficando com a bola Depois que fizemos o gol, entregamos a bola para o Campinense Aí a gente teve um sufoco ali atrás, no finalzinho do segundo tempo E a gente no intervalo conversamos com os nossos atletas Saímos para jogar novamente, ficou aquele jogo lá e cá Mas era um jogo estudado, onde o Diáter é muito inteligente Botou uma equipe totalmente ofensiva para buscar o resultado Mas os atletas estão de parabéns porque seguraram o empate E um ponto muito importante que estamos levando para a Sousa A gente veio aqui no intuito de levar um ponto para casa Em busca de três, mas infelizmente nós não conseguimos os três pontos Mas é muito importante para a nossa classificação Muitas vezes o torcedor não entende E às vezes alguns da imprensa esquecem que a gente está jogando com vários desfalques E hoje não foi diferente, a gente teve vários problemas ao longo da semana Muita dificuldade e logo de início perdemos o Varley Mas aí consertamos, colocamos o Afonso Fizemos como eles faziam, três volantes por dentro Preenchiam o meio, deixavam o lado falso Neius sem função Eu colocava, mesmo no primeiro tempo Eu colocava o menino lateral direito Que é o Gustavo por dentro Fazendo um terceiro homem Liberava Neius para bater com o lateral Neius não estava entendendo bem essa filosofia Aí eu fiz a entrada Do Denis, jogador de velocidade pelo lado Deixando Neius, Denis aberto pelo lado esquerdo Deixando Neius batendo lateral Jogando com os dois meias por dentro E Afonso Aí nossa equipe criou algumas oportunidades Mas não conseguimos concluir gols Mais uma vez aquelas oportunidades que nós obtivemos Eu não quero falar de salário atrasado Todo clube de futebol brasileiro passa essa dificuldade Aqui no Campinense não é diferente Então eu não quero falar da dificuldade Não foi isso que a gente não fez ganhar o jogo Então eu quero falar da dificuldade